Você precisa criar uma folha de desenho específica, com margem, legenda, lista de materiais, para atender um projeto aí usando o Advance Steel? Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como eu criei a folha que eu uso nos meus desenhos de montagem. Fica aí até o final desse vídeo, porque lá eu vou te contar onde é que está o link para você baixar essas folhas de desenho. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Carnavali, e aqui no Projetista Mecânico eu compartilho dicas sobre softwares e projetos voltados para estrutura metálica e engenharia mecânica. Se você não conhece ainda muito bem o Advance Steel, eu vou deixar aqui em cima no card uma playlist com uma série de vídeos que vão te mostrar uma série de funcionalidades do porquê o Advance Steel vem se tornando atualmente, principalmente fora do Brasil, uma excelente alternativa ao tecla e ao tecno metal. E para organizar bem esse vídeo, eu decidi separar esse conteúdo em três partes. Na primeira parte, logo aqui no começo do vídeo, você vai ver um overview do que é um protótipo, que são as folhas de desenho do Advance Steel, o que é de fato um protótipo, onde é que você vai encontrar esse protótipo, quando é que você precisa usar ele. E aí na sequência, a gente vai ver o que pode ser customizado dentro de um protótipo, quais são os itens que a gente pode mudar lá dentro e configurar. E lá na terceira parte do vídeo, você vai aprender exatamente como customizar as principais partes de um protótipo. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte, então de fato o que é um protótipo? Bom, um protótipo é exatamente isso aí que você está vendo na tela do computador. É uma folha de desenho. É um arquivo DWG separado que o Advance Steel usa para criar as vistas de desenho, essas vistas com cotas, com texto, com todas as características que uma vista tem que ter, com as tabelas também de material, tudo, para criar os desenhos 2D. Então quando você vai criar os desenhos 2D, as vistas do seu modelo 3D, você vai ter que usar um protótipo. Ele é exatamente isso. A instalação padrão do Advance Steel, ela já vai te dar uma série de protótipos disponíveis aí para você utilizar como referência para criar os seus próprios. E onde é que você encontra esses protótipos? Você vindo aqui, você vai aqui na guia Output e aqui nesse comando Edit Prototypes. Clicou aqui? Nessa janela tem todos os protótipos que o próprio Advance Steel já traz na instalação padrão. E também é aqui que você pode deixar, é um dos locais onde você pode deixar os protótipos que você cria para você usar no seu dia a dia. Não é esse o único lugar, não é essa a única forma de acessar essa janela. Porém, é o lugar onde eu guardo todos os meus protótipos, tem funcionado para mim guardar aqui. E também, essa é a forma que mais frequência eu acesso essa janela. O que é legal aqui? O legal é que você já está no endereço onde você pode simplesmente selecionar um protótipo qualquer, que você pode usar como referência, copiar, colar e renomear. Aqui você tem um protótipo totalmente novo que você pode editar, é só abrir ele aqui. E pronto, faz a edição que você precisar. Então você tem uma série aí de protótipos, fáceis de localizar e fáceis de serem preparados para edição sem você perder nenhum dado importante durante esse processo. É só tomar alguns cuidados, é muito simples. É só seguir. Bom, toda vez que você for criar vistas do seu modelo 3D, o Advanced Steel vai pedir para você informar com qual protótipo você quer criar essas vistas. Eu deixei aqui preparado, vou fechar aqui essas janelas, eu deixei aqui preparado, eu vou fechar aqui também esse outro que eu tinha deixado aberto. Deixei aqui preparado um modelo, um modelo muito simples, só para a gente ver como é que isso opera aqui dentro do Advanced Steel. Também eu criei esse modelo, já criei alguns protótipos também exclusivos aqui para esse exemplo de aula. Então é um modelo muito simples. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer só o desenho dessa viga aqui central. Fazer o desenho de montagem. Ela é soldada aqui com essa chapa. Então nós vamos fazer o desenho dela. Então para isso nós vamos usar um protótipo que eu mesmo criei e nós também vamos usar um estilo de desenho que eu criei aqui. Em breve a gente vai falar um pouco mais sobre estilos de desenho aqui no canal. Então agora aqui com esse modelo já disponível para a gente detalhar, eu venho aqui em Drawing Styles, vou abrir aqui, aqui você tem o usuário, e aqui a gente tem o estilo de desenho aqui que eu criei para fazer o detalhamento dessa viga aqui. Então eu clico aqui, seleciono a viga e peço, ele vai me pedir aqui uma série de informações na hora de detalhar. Ele já tem aqui as informações padrão que ficam colocadas aqui no Advanced Steel, mas também pode modificar antes de criar. Então aqui no caso, nós vamos selecionar um dos protótipos que eu criei aqui, o Advanced Steel está criando o desenho agora. Vamos ver como é que esse desenho ficou. Document Manager. E vamos abrir a folha. Então está aqui, um desenho criado dessa viga, usando um protótipo específico. Nesse modelo eu já coloquei diversos dados que vieram diretamente aqui para a legenda. A vista ficou bem localizada aqui dentro desse protótipo, na escala que eu já havia definido. A lista de desenho já estava aqui no protótipo, esperando os dados, os dados já foram colocados. O modelo já estava numerado, com os materiais determinados. Só usei o estilo de desenho que eu costumo usar para esse tipo de peça, e o protótipo que eu costumo usar para esse tipo de peça. E o resultado é exatamente esse que você pode ver aí na tela. Um desenho já bem limpinho, bem feitinho, muito próximo já de um desenho final. Como você pode ver aí, são pelo menos nove itens diferentes que você pode customizar aí no seu protótipo. Nós vamos explorar mais a fundo como customizar cada um desses itens. Agora eu vou dar uma passada aqui, mais ou menos, o que é cada um deles. Apesar de ser já bastante óbvio, bastante descritivo aí, né? O primeiro item aí, como você pode perceber, page frame, são as margens da nossa folha de desenho. Logo em seguida, no item dois, você tem o page header, que é a nossa legenda, que é o local aí onde a gente vai colocar várias informações do desenho. O item três é a tabela de revisões. O item quatro, a lista de materiais. O item cinco, são áreas reservadas para que o advance still não coloque vistas dentro dessas áreas. Então você pode reservar uma determinada área e falar, ó, não coloque vistas aqui dentro. O item seis são as unidades, né? Então esse protótipo, ele pode estar preparado para trabalhar com modelos em milímetros ou modelos em polegadas, por exemplo, né? Tem a questão aí do layout da página e do tamanho do papel, que são os itens relativos à plotagem desse protótipo posteriormente. Então, em que plotter, qual o arquivo CTB, qual o tamanho da folha, enfim. Todas aquelas questões relativas à plotagem. Os estilos de cotas, né? Que são exatamente os estilos de cota que a gente pode usar no AutoCAD. Aqui também, dentro do protótipo, vai estar para ser disponibilizado para ser usado dentro do advance still. E o item nove aí, que é o Detail Arrangement Settings. Puta, o que é isso, né? É o como você vai dispor as vistas no protótipo, né? Vai centralizar a vista? Vai centralizar por onde? Vai colocar num canto? Num outro canto? Esse desenho é um desenho de uma única peça? Ou é um desenho de várias peças numa única folha? Então, dentro desse item nove, é esse tipo de customização que a gente trabalha. Tá? Então, vamos agora dar uma olhada com um pouquinho mais de detalhe em todos eles. Então, fica comigo aqui agora que a gente vai fazer a mão na massa de transformar esse protótipo aqui nesse daqui. Nós vamos transformar exatamente. Vamos fazer isso agora. Então, deixa eu fechar aqui esse cara. E fechar esse também. Então, vamos buscar aqui o nosso primeiro protótipo. Editar protótipos. Nossa referência vai ser esse aqui, que é um padrão aqui na instalação do advance still. Você vai encontrar ele aí no seu computador também. Vou selecionar, ctrl-c, ctrl-v, ele foi lá pra baixo. Então, vamos renomear. Ele vai ser o nosso teste. Ah, já tinha um teste. Então, ficou como teste 2. Sem problema. Vamos abrir, então, aqui o teste 2. Então, ele está aqui na tela. E nós temos, então, aqueles nove itens, né? Que a gente pode customizar aqui nesse protótipo. No caso da margem, é um bloco. No caso da legenda, outro bloco. São dois blocos independentes. O advance still entende isso como um nome de bloco específico. É um bloco comum do AutoCAD, ambos os dois, tanto o page frame como o page header. Margem quanto a legenda, são blocos comuns de AutoCAD, porém, eles têm um nome de bloco específico que o advance still reconhece. Então, vamos abrir aqui esse bloco. Na verdade, vamos colocar pra editar. Então, tá vendo? Aqui, ele já aparece o nome, ó. Hyper still page frame. Quando você edita esse bloco, é importante que você mantenha esse nome. Se você manter esse nome, o advance still vai reconhecer isso aqui numa boa e vai manter. Clica aqui que você realmente quer editar. O bloco abre, tá vendo aqui? E você pode fazer uma edição. Então, é isso. Se você deseja alterar alguma coisa, você pode criar uma linha aqui. criar uma linha pra cá, pra lá, enfim. Você pode alterar essa margem. Você pode alterar o espaçamento da margem, também, em relação à folha. O importante é lembrar que isso aqui é um bloco e que esse bloco tem um nome específico. Mantendo o nome, o funcionamento da margem aqui vai ser tranquilo. Ok. Fechamos, então, o bloco da margem. Vamos meditar ainda. O sistema é o mesmo. Ele tá aqui. Você tem várias formas de fazer. Uma delas é através do editor de blocos do AutoCAD. Você clica aqui em bloco editor. E ele aparece aqui numa janela de edição de bloco. Certo? E aqui, a gente pode mexer em muita coisa. Por exemplo, eu posso deletar aqui. Digitar o comando image. E abrir aqui, por exemplo, uma imagem aqui do logo da minha empresa. A gente insere uma imagem aqui. Vou mudar aqui a posição dela para o lado de cá. E eu dei uma alterada aqui. Coloquei o meu logo aqui. Agora, a gente pode, por exemplo, começar a traduzir esses nomes. Aqui eu vou chamar de... Vamos lá. Vou alterar o texto, né? Isso aqui é só um texto. E tem aqui... Croquis... De montagem. Eu posso, por exemplo, Pedir para centralizar ele aqui. Se eu preferir. Bom, isso aqui é um texto. Project. Isso aqui não é um texto. Esse Project aqui. Eu vou dar dois cliques nele. Você vai ver que ele tem um prompt aqui, né? E esse aqui não. Eu dou dois cliques e ele realmente aparece um texto para editar. Então, um é um texto, o outro é o token. São parâmetros aí, atributos do bloco. Atributos que estão vinculados ao modelo do Advanced Steel. E quando você traz o desenho para cá, esses campos são atualizados automaticamente. Então, a gente não vai mexer nesses campos. A gente vai só traduzir os textos. Então, vamos aqui... Projeto. Aqui nós vamos traduzir para data. Aqui eu vou colocar um E. Do cliente. Aqui eu vou colocar um Aprovado. Aqui eu não vou mexer. Aqui eu não vou mexer. Aqui eu vou deixar como escala. Aqui eu vou colocar desenhado por... Aqui eu vou substituir por última... A revisão. E aqui eu vou colocar a revisão. Então, está aí. A gente atualizou esse bloco. A gente pode fechar aqui o editor de bloco. Aqui ele vai falar, ó. Então, salva as mudanças para o Hyper Steel Page Header. Sim, o nome. O que é importante aqui? A gente só fez alteração de texto. Então, isso até poderia passar batido. Mas se a gente tivesse feito alteração de algum token, de algum atributo aqui desse bloco, é muito importante usar esse comando aqui. Está aqui o ATT-Sync. Você vai selecionar o bloco que você acabou de alterar e dar IES. Para poder sincronizar, de fato, as alterações dos atributos que foram mudados aí nesse bloco. Se não, é provável que teu protótipo aí não funcione direito a hora que você for usar. Feito margem. Feito legenda. A gente tem aqui a lista de revisões. Ela está aqui. Hoje, né? Se você vier aqui em... Em labels e dimensias. Você pode colocar uma tabela de revisão aqui. Então, você pode deletar essa que está aqui, por exemplo. Clicou. Clicou. Coloca. Então, tem todos os atributos dela aqui, né? Você não precisa deixar todos. Você pode tirar qual você não quer. De repente, os detalhes da revisão não te interessam, né? Então, você pode tirar. Você pode modificar aqui os parâmetros de cada coluna, né? O texto, a largura. Enfim. Esses cabeçalhos, né? Dá para ser alterados. O tipo de texto. Enfim. Dá para ser feito aqui uma série de alterações. E o layout mesmo dela, né? Que está como... Com quatro linhas. Eu posso deixar, sei lá, com uma linha só. Ou testar aqui esses outros, né? Sem nenhuma linha. Então, enfim. A gente pode mover ela para um lugar mais adequado aqui no projeto. De repente, aqui. Acredito que possa estar bem. E ir arrastando, né? Ela é bem flexível, né? E editável. Então, você pode deixar ela aí como você quiser. Eu vou voltar tudo o que eu fiz aqui. Para ela voltar para aquela configuração original. Que é assim que eu deixei lá no meu também. Então, vou deixar assim. Então, isso foi a lista de revisão. Agora, o que a gente pode fazer... É eliminar essa lista de material que está aqui. É uma lista que está em inglês e tudo mais. E deleta ela fora. E uma lista de materiais. No vídeo passado, eu ensinei exatamente como traduzir uma lista dessa. Como colocá-la no protótipo. Como usar uma lista dessa. Então, se você não viu esse vídeo, eu recomendo aí que, quando terminar esse vídeo aqui, você veja. Aprenda a criar uma tabela traduzida, né? E colocar aqui no seu protótipo também. Então, eu vou inserir. Vou desenhá-la aqui. É um determinado tamanho. Vou falar que eu quero esse... Esse canto aqui. E vou selecionar um template. Qual o template? Eu vou colocar essa lista estruturada aqui. Traduzida. Que eu já fiz. Então, ela está aqui. Eu venho aqui. Não dá para pegar perfeitamente, mas fica muito bom. Então, agora a gente tem uma lista de materiais aí já pré-estabelecida para esse protótipo. Próximo item que a gente pode criar aqui no protótipo. É uma área. Uma área protegida. Onde eu falo para ele, ó. Aqui nessa área, você não coloca nenhuma vista. Então, como é que a gente vai fazer isso? Também é através de blocos do AutoCAD. Eu posso vir aqui e criar um retângulo, por exemplo. Daqui até aqui. Então, eu vou proteger toda essa área para que essa área não seja colocada nenhuma lista aqui. Eu posso até melhorar um pouco isso, né? Colocar isso aqui. Mais grudadinho aqui na minha folha. De repente, eu nem quero tão grande assim, mas, enfim. Pode ser assim mesmo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar o comando bloco. E aí, se esse bloco tem um nome específico também. Qual que é o nome desse bloco? É escrito assim, ó. Advanced Steel Underline Reserved Area. Esse bloco aqui, XYZ igual a zero, né? E especifica na tela o que você quer selecionar como bloco. Dá um OK aqui. Seleciona. Clicou com o direito. Pronto. Esse cara aqui já passou a ser um bloco Advanced Steel Reserved Area. Então, quando você gerar um desenho com esse protótipo, nenhuma vista vai ser colocada nessa região. Certo? Você escolhe qual região. O meu protótipo está assim, tá? Você pode colocar essa região onde você quiser. Agora, a gente não quer que isso aqui fique aparecendo, né? No desenho, né? Então, o que eu costumo fazer? É uma técnica que quem já é usuário de AutoCAD faz sempre. Que é vir aqui nos layers. Então, eu venho aqui, normalmente, né? Uma prática bem simples. Eu crio um novo layer e coloco aqui, Reserved Area. Certo? Pego esse layer, deixo ele congelado, fecho aqui, seleciono esse cara. E mudo para esse layer. Certo? Então, quando eu gero a vista, né? Quando eu vou usar esse protótipo, esse retângulo aí, esse bloco não aparece. E também continua funcionando. Isso não atrapalha em nada o funcionamento da área protegida, tá? É só uma questão estética mesmo. Então, esse era mais uma coisa que a gente podia ter editar. Então, uma outra coisa muito importante, que é importante estar muito coerente aí no projeto, é o comando Units. Então, aqui a gente vê que esse protótipo, né? Esse arquivo de protótipo está em milímetros. Certo? Ele está em milímetros aqui. E aqui também é bom ver se está coerente com os Project Settings. Você também vai ter as unidades aqui. Aqui, por exemplo, unidades de comprimento, aqui também está em milímetro. Manter a coerência entre essas unidades é importante, né? Aqui dentro desse arquivo do protótipo. E também, quando você estiver modelando, né? Vou criar desenhos com esse protótipo. Então, quando você for modelar, use modelos com templates em milímetros, para que tudo converse, né? E você não tenha dentro do protótipo, isso é importante. Um outro ponto que a gente pode alterar aqui dentro do protótipo é o layout, as condições da folha, né? No momento da plotagem e tudo mais. Como é que a gente faz isso? Também é muito similar ao que é feito no AutoCAD, né? A gente vem aqui nessa aba, clica com o direito, né? E vem aqui em Page Setup Manager. Então, você tem aqui, né? A 3 Advanced Steel, né? Você pode criar um novo, né? Um novo layout, obviamente. Ou você pode modificar esse que já está aqui. Nesse caso, pode modificar. Você pode modificar o plotter, modificar o arquivo CTB, né? Configurar todas essas opções aqui, que são opções do AutoCAD. Qual o tamanho do papel que, de fato, você vai usar. Aqui, no caso, é um A3, está um diário de plotagem. Enfim, tudo isso aqui você configura. Já fica lá, setadinho no teu protótipo. A gente não vai mexer em nada. Mas está aí para que vocês vejam. Se desejam fazer isso, podem fazer. O próximo item aqui de interesse são a questão das cotas. Você pode alterar a configuração dos estilos de cota que você vai usar em um determinado projeto aqui dentro do protótipo. E como é que você faz isso? Também, da mesma forma como é feito no AutoCAD. Você começa por aí, né? Labels e Dimensions. Você vem aqui e vai gerenciar os teus sistemas de cota. Então, vê aqui que ele tem os tipos de cota padronizados do Advance Steel, né? Exatamente isso aqui que o Advance Steel usa. Novos estilos de cota aqui, nessa janela aqui. Isso daqui é AutoCAD. Faz exatamente como você faria no AutoCAD. E depois, você configura isso através das ferramentas de gerenciamento aqui do Advance Steel. Se você vem aqui nas ferramentas de gerenciamento, né? Management Tools. Nos padrões aqui, né? Defaults. E você vai pedir aqui... Drawing Styles. Então, você pode pegar lá o que você criou e alterar aqui. Você altera aqui. E quando o Advance Steel for cotar automaticamente o desenho para você, ele vai usar o parâmetro que está aqui. A propriedade que está aqui. Então, você vem e coloca o estilo de cota que você criou aqui, em qualquer lugar aqui. E ele vai usar esse estilo de cota. Isso é uma dica bem legal, bem interessante. Você pode fazer isso aí. Por último, é bastante coisa, né? O vídeo acaba se estendendo um pouquinho, mas é muito importante. Todos os parâmetros aqui são, sem dúvida, muito importantes. O último parâmetro que nós vamos ver aqui é na hora que você vai colocar uma vista nessa folha, aonde essas vistas vão aparecer. Então, você vem aqui na guia Output. Define Drawing Layout. Define Drawing Layout. Clicou aqui, vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha, na primeira aba aqui, você tem assim, Single Detail Sheet Arrangement. Então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter um único detalhe. Ou seja, você vai detalhar uma única peça ou uma única montagem aqui nessa folha. Ou você pode detalhar múltiplas folhas. Se você for... Múltiplas peças, desculpe. Se você for detalhar múltiplas peças, se você for, por exemplo, rodar um processo de todas as vigas, aí você vai parametrizar essa parte aqui de baixo. Então, o que eu fiz aqui naquele protótipo que eu usei no começo do vídeo para demonstrar como a coisa funciona aqui? Eu cliquei nesse botão que pede para que a peça principal da montagem esteja centralizada na folha. Quando for um desenho de peça única, e esse desenho for uma montagem, que é o caso que eu uso esse protótipo aqui, então ele vai centralizar a vista principal no centro da folha. E aí, quando eu clico aqui em Detail, ele vai falar aonde é o centro da folha? Então, bom, eu já sei que eu tenho que colocar a vista principal no centro da folha, mas onde é o centro da folha? Você pode determinar manualmente onde é esse centro da folha, você pode dizer que ele é o centro da legenda, você usa o frame da legenda como referência, isso nessa segunda opção aqui, e vai dizer que frame... Quando eu coloco automatic center calculation, dou ok aqui, e dou ok aqui, o que ele faz? Ele desconta tanto a legenda, ele considera na conta do centro a legenda, e ele considera na conta aquele retângulo que nós fizemos aqui anteriormente para proteger essa área. Então, ele vai pegar esse meinho aqui, da onde a gente protegeu mais a legenda, e esse meião aqui, e vai pôr a vista bem aqui no meio, né? Então, quando você olha o desenho, ele fica bem centralizado, foi por isso que ficou assim lá no começo. Você viu como é fácil criar suas próprias folhas usando o Advanced Steel? Personalizar margens, legendas, tabelas, e atender exatamente as necessidades dos seus clientes? Bom, se você quiser usar como referência as listas que eu criei aqui nesse vídeo, é só ir lá no último link da descrição, é a última linha, vai ter um link, você baixa e usa aí como referência nos seus projetos. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.